Elas querem o site Marconex Marconex Que só lança as puras Cê tá com a xota desliza gostosa Ela gosta de pó de maluqueiro Cê tá com a xota desliza gostosa Ela gosta de pó de maluqueiro Trepa na pica de maconheiro Trepa na pica de maconheiro Ô piranhona eu te rasgo no meio Toma botada na tchaca sem frio Ô piranhona eu te rasgo no meio Toma botada na tchaca sem frio Ô piranhona eu te rasgo no meio Toma botada na tchaca sem frio Ela cê tá com a xota bem golosa Ela gosta de pó de maluqueiro Ela quica que só tá bem golosa Ela gosta de pó de maluqueiro Trepa na pica de maluqueiro Trepa na pica de maconheiro Ô piranhona eu te rasgo no meio Toma botada na tchaca sem frio Ela balança o meu barraco, sou o Eric Bernardo Ela balança o meu barraco, sou o Eric Bernardo Você tem que achar, tá embolhadinha, ela não tá pão no rabo Trepa na pica de maloqueiro, trepa na pica de maconheiro Vou piranha, eu te rasgo no meio, toma botada na choca sem frio Vou piranha, eu te rasgo no meio, toma botada na choca sem frio Você tem que achar, tá embolhadinha, ela não tá pão no rabo Galas, que é o sete codex, que só lança as puras Que só, que só não faz pura Que só, que só não faz pura